Galera, eu tenho uma triste notícia. Eu fui preso e sem fazer absolutamente nada. Eu só tava no meu emprego ali de... Como é o meu nome? Esqueci agora. Era de... Entregador de pizza. Aí chegou o maluco e me derrubou. Aí eu fui preso. E eu tô aqui com o Bernardo. Bernardo, sai de trás de mim. Bernardo, vem cá. Vem cá, vamos vazar. Vamos vazar desse lugar, que isso aqui eu já tô aguentando. Mas eu tô dois anos aqui preso, gente. Tô dois. Dois anos de aula tem pra você ficar louco. Eu não vou ficar doido, mas que nasce visão. Eu não vou ficar doido. Dois anos é muita coisa. Dois anos. Vou ficar dois anos, né, porque... Meu Deus, eu morri. Eu já tenho... Eu já tenho... Eu já tenho muitas possibilidades. Bernardo, vem cá pro esgoto. É boa. Vambora. Vambora vazar que eu tô aqui no... Eu já arrumei um carrinho pra nós, pra gente poder vazar. Vambora. Vambora 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 vambora. O que é, galera? Opa, peraí que eu tô preso. Galera, tem um carrinho que eu escolhi ali no posto de gasolina? Opa, 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 opa. Não, Bernardo, vem no meu carro, vem no meu carro. Vem no meu carro. Vem no meu carro, minha caminhonete aqui, filho. Achei no posto de gasolina. Vem cá. Já vou, já vou, já vou. Já vou, já vou, já vou. Aproveita que eu chamo o cara pra ir junto. Não precisa chamar ele, não. Bom, Bernardo, bom, gente, finalmente a gente saiu dessa prisão. Não aguentava mais dois anos. Dois anos já era muita coisa pra ir de escola, né? Agora vamos lá. Bernardo, vamos pra estação de trem. Vamos pra estação de trem. O que é do meu domingo? Meu, eu tô comigo. Qual o nome dele? Matheu Mi Mi Gau Mi Pô, Bernardo, tu saiu, tu pulou do carro, Bernardo, pô. Entra a parte de trás. Entra aí na caloça. É como se fosse carroça de cavalo, tá ligado? Eu sou o cavalo e você... Pera aí. Bernardo. Ah não, moto desgraçada. O Noob quer ir com a gente? Vem cá, Noob. Isso, Noob tá aqui. Ah não, Noob. Obrigado, obrigado. É, vamo pra estação de trem, vamo esperar o trem vim pra gente começar o pipô. Deu uma pipocada. Que sujo, o cara tava com um taser ali, eu tomo, eu me caguei inteiro. Pera aí galera, vou fazer uma par... Galera, fui preso de novo. Junto com o Noob. É né, Bernardo, ninguém mandou ficar preso pegando o carro. Qual é parceiro? Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Qual é parceiro? O que? Eu vou mandar pedido de amizade pra aquele cara. Eu vou mandar pedido de amizade pra aquele cara. O cara não. Ele era legal. Vamo, vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Vamo vazar que a gente vai pro McDonald's, fi. Vamo pro McDonald's. Mentira. Vamo pro McDonald's. Eita helicópter alí, fi. O que? Um pouco. Um pouco tá rolando. Um pouco tá rolando. Pronto! Tem um pouco aqui dentro. Tem um pouco aqui dentro. Mesma coisa, sabe o que é? Eu vou ter que spawnar o carro Bem depois A gente vai ter que ir pra loja de rosquinha Andando Pô, para de me derrubar, fi Eu quero ir também Pega o meu carro Pega o meu carro Teu carro com uma cascata Tu não sabe dirigir Tu perdeu a habilitação Você foi na escola de pilotagem De coisa Aí você perdeu a carteira Tu não sabe dirigir Mas a gente vai bater Meu amigo O que está acontecendo aqui Eu posso dirigir A gente vai bater A gente vai bater Deixa eu dirigir Tu não sabe dirigir, maluco Daqui a pouco Ele fala isso Daqui a pouco Ele bate no prédio Daqui a pouco Ele bate no prédio Aí o que ele vai bater Ah, não sei dirigir Não sei dirigir Vamos ver o processo O cara está dando um lag sinistro No jogo aqui Ele está aqui Eu não investi bem Eu estou continuando de camiseta Porque eu saí na rua E ele está convencido agora, Benal Benal, a gente vai cair Desse abismo, Benal Veio que eu estou fofo Benal, a gente vai bater Benal Benal, naquele túnel Ele não tem saída não, Benal Benal, naquele túnel Não tem saída, Benal Não tem saída Não tem saída Ele está convencido agora, Benal Desse túnel Não tem como entrar nele, Benal Está convencido, Benal Está convencido Não sei Não sabe Ai, cara Estou com uma dor aqui no ossinho Já tem três lojas disponíveis Para a gente roubar, Benal E você está perdendo tempo Dirigindo essa morte Eu estou enganando o pé Eu vou dar o pé Eu vou dar o pé Eu vou dar o fora Eu vou dirigir meu carrão O que é isso? Pedro Pedro Ainda me chama de 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 Pedro Não me deixa Meu amor de Deus Eu vou ali no ponto Eu vou entregar umas coisas para o cara E já estou voltando Pedro 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 Eu não saí do jogo Caraca, ele gosta muito De fazer chantagem comigo Não é, cara? Ele fala Pedro Ainda não faz tanto que você adianta. É uma nossa palavra. Consegui 50 dias. Tá bugado isso aqui velho. Meu Deus! Meu cara, minha face canta atrasada. Você tem o Discord pra falar microfone, né? Por que você tá falando? Por que você tá falando pelo chat? Porque não temos o Discord pra conversarmos. Opa, tá bom? Vai, vai, vai. Vamos lá, Matilda, que legal é? Eita, o trem chegou! Bora! Piu, 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 piu. Vamos roubar o tremzinho! Piu, 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 piu. Tem uma clínica, pô, a galera dá mole e deixa numa torrada de coisa. A gente tá andando. Tô preso. Tô preso aí no trem. Galera, tô no trem. Pera. Se eu entrei no trem e peguei o dinheiro, o que o Bernardo tava fazendo? Eu só quero ver. Acho que ele tá no meu carro. E se ele estiver no meu carro, eu vou ficar morto. Bernardo, cadê tu, Bernardo? Foi no trem. Você está no trem. Não, 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 não. Tem, tem. Bernardo, eu vou roubar lá, chão, esquina. Eu tô indo já te buscar. Ah, Bernardo já. Falou, Bernardo! Falou! Uh! Não peguei o trem. Me deixe. Vai ser, vai ser, vai ser. Eu vou pegar um pé pronto no carpalho. Ah, não, filho, ele tocava o vovado. Escova. Cara, que som alto, pô. Que som alto. Eu acho que tem alguém me dando tiro, tô vendo um xixi na minha perna, e o vídeo tá acabando, né, eu não consigo ver as coisas aqui, vamos pra lua de rosquinha galera, tá muito lagado, ok galera, estamos no meio de morte, não fui preso. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra saber todos os vídeos, até pra vocês novos vídeos, tchau pessoal.